bambuleio. Valendo! Anitta Pereira acaba de ganhar 100 reais mais o copo térmico lá do Facebook da Cultura TVC. Anitta, partir das 14h... Anitta é Anitta mesmo? Daquela lá da música lá? Ai. Não, né? Bom, acabou de ganhar 100 reais mais o pop partir das 14h na sede administrativa do Grupo RCN Rua Eurídio Chagas Cruz, número 807. Tá bom?